Ela se faz combustível da minha loucura A vida dura ao seu lado é moleza Cicatrizadas, feridas passadas, não murmura Prefere que a chame de preta não princesa Nós dois na brisa nem vimos o sol nascer Smart sintonizado no Netflix Mas minha audiência é zero pra TV Tô focado em você, se despir no townsex É o nequinho do cacheta novamente Amor, promete que vamos envelhecer juntinhos Desse jeitinho, ó, nada careta Que o tempo faça bem pra nós como ele faz pro vinho E que possamos alcançar a nossa meta Amor, promete que vamos envelhecer juntinhos Desse jeitinho, ó, nada careta Que o tempo faça bem pra nós como ele faz pro vinho E que possamos alcançar a nossa meta Que assim seja, amém? Felicidade bateu na minha porta Ela se faz combustível da minha loucura A vida dura ao seu lado é moleza Cicatrizadas, feridas passadas, não murmura Prefere que a chame de preta não princesa Nós dois na brisa nem vimos o sol nascer Smart sintonizado no Netflix Mas minha audiência é zero pra TV Tô focado em você, se despir no townsex É o nequinho do cacheta novamente Amor, promete que vamos envelhecer juntinhos Desse jeitinho, ó, nada careta Que o tempo faça bem pra nós como ele faz pro vinho E que possamos alcançar a nossa meta Amor, promete que vamos envelhecer juntinhos Desse jeitinho, ó, nada careta Que o tempo faça bem pra nós como ele faz pro vinho E que possamos alcançar a nossa meta Que assim seja, amém? Felicidade bateu na minha porta